Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiz e hoje vou mostrar pra vocês os maiores erros em filmes famosos que você provavelmente não viu Bom, pra começar vou falar de um clássico, em uma cena do Piratas do Caribe, à esquerda do Jack Sparrow Quando ele grita ao convés, seus cães indecentes, dá pra ver um cowboy de chapéu branco O segundo erro acontece no filme Star Wars Guerra nas Estrelas, onde um dos atores bate a cabeça na hora que levanta a porta, né? É uma cena bem engraçada O terceiro erro acontece no filme Gladiador, quando acontece uma batalha no filme, dá pra você ver um cilindro de gás em uma das carruagens O quarto erro acontece no filme Pulp Fiction, em uma cena dá pra ver buracos de bala na parede antes do disparo, né? É meio que uma cena Mãe de Ná O quinto erro, um erro famoso, acontece no filme Intriga Internacional É outro caso de Mãe de Ná, né? O garoto meio que prevê o futuro e antes de acontecer os disparos, ele tampa os ouvidos, né? Tadinho A sexta gafa que eu trago pra vocês acontece no filme O Garoto do Futuro Em uma cena dá pra ver um figurante fechando o zíper da calça, ó, rapidinho Um outro erro acontece no clássico Coração Valente Onde, numa cena que dá pra ver um monte de cavalo, ao fundo dá pra ver carros brancos no cenário Engraçado que naquela época eu acho que não existia carro, né? Mas, falando em um carro do futuro no passado, isso me lembrou De Volta para o Futuro Outro erro que acontece é no De Volta para o Futuro 3 Onde dá pra você ver um menino que fica apontando pra fora das câmeras ali Falando que tá com vontade de ir no banheiro É uma cena bem engraçada Bom, galera, chegou ao final, mais um vídeo aqui no canal Olha, até rimou, velho Bom, espero que vocês tenham gostado desses maiores erros em filmes famosos Se você gostou, clica aí no like aí embaixo E se inscreve no canal também E é isso então, galera Um beijo, um abraço Até a próxima Fui